Hoje eu vou ensinar para vocês como pintar as cartas. O passo está bem adiantado, mas é muito simples o que eu fiz aqui. Então, os elementos que estão aqui distribuídos, eu vou fazer aqui nesse pedaço, que é o que falta, e vocês vão entender o que eu fiz. Mas, nesse caso dessa carta aqui, eu só fiz uma sombra na lateral, aqui, ó. Eu peguei o extenso, posicionei, fiz uma sombra na lateral com cinza. E depois eu vim com o vermelho vivo, cobrir todas as mesclinhas, e na ponta eu vim com o púrpura. Nessa outra carta aqui, é a mesma coisa. Eu vim com o cinza, pintei as manchas de amarelo, e depois a bordinha eu vim pintando com o laranja, tá? Agora eu vou fazer essa carta aqui. Então, essa carta, eu vou pintar ela toda de laranja. Então, eu já marquei aqui o lugar, né? E aí eu vou fazer ela toda de laranja. Eu vou dar uma dica pra vocês, que uma pessoa me perguntou se é normal manchar a parte de trás do desenho. Normal é, quando a gente tá aprendendo, é normal. Mas não é legal, porque você pode pegar um cliente aí meio cri-cri, e aí ele vai olhar aquele pano todo manchado atrás, e aí eu falei, não vai gostar, né? Então, ó, primeiro eu vou passar o diluente aqui, tá? Ó, passar o diluente nele todo. É que o pincel, ele já tá sujinho de laranja. Por isso que ele tá cobrindo. Mas quando você passar só o diluente, é lógico que ele vai ficar transparente, né? É que nesse caso aqui, meu pincel já tá sujo. Eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês não deixarem isso acontecer. Quando a gente vai pintar, apoia esse dedinho aqui no tecido. E aí você vai ver, ó, que a altura do pincel, ele vai tá na mesma altura do seu dedinho. Tá vendo aqui, ó? Na mesma altura o pincel vai ficar. Você apoiando o dedinho, você consegue vir, ó, levemente espalhando a tinta, de maneira que ele não pressione no pano. Porque essa pressão que você faz no tecido, é a que faz com que, infelizmente, o tecido manche do outro lado. Então, se você vir aqui, ó, tá vendo meu dedinho aqui, ó? Se você vir apoiando o dedo, você vai fazer o quê? Você vai fazer, deixa fazer com que a sua mão não trapace, não deixe pressionar demais o pincel. E aí, levemente, quando você põe numa área dessa maior, é legal você molhar o pincel no diluente. E aí, você vem espalhando, ó. Primeiro, você passa o diluente em tudo, depois você pega só um pouquinho da tinta e você vem espalhando. Se você não conseguir controlar a força, você passa o diluente, passa uma demão fina de tinta e espera dar uma secada. Quando ele estiver quase seco, aí você vem e aplica a segunda demão. Fazendo dessa forma que eu ensinei pra vocês agora, o tecido não vai manchar na parte de trás. Então, eu vou repetir aqui, vou mostrar novamente. Ó, passei o diluente em tudo primeiro. Depois, eu vim com um pouquinho de tinta molhando lá no diluente. Apoiei o dedinho aqui, ó. E aí, você vem, ó, levemente, sem fazer pressão no pincel, você vem passando toda a tinta. Eu não faço isso porque quando eu trabalho com estêncil, eu já tô acostumada. Então, eu não pressiono. Eu já adquiri um... uma... como é que eu vou falar? O hábito, né, de não forçar pra... pra pressionar. Agora, a gente vai pegar o preto. E a gente vai fazer as manchinhas da carpa agora. Ah, vou fazer um negócio antes aqui, pra ficar legal. Depois que você preencheu de vermelho, a gente vai colocar agora aqui na lateral, um vermelho vivo. Pra dar uma escurecida nessa lateral dele. Ó, a gente pode vir aqui, ó, com o vermelho vivo, pra dar uma escurecida, tá vendo? Dá uma corzinha na lateral. Pra não ficar esse... laranja aqui chapado, né? Chapadão. Você vem aqui dando uma... passando a laranjinha. Pronto, deixa assim. Agora sim, a gente vai pegar o preto. E agora a gente vai fazer as manchinhas dessa carpa. Aí você vem preenchendo tudo, tá vendo? Se você quiser, você pode depois deixar secar, pra não machar o seu tecido. Tá vendo? Eu tô passando uma demão leve. Por que essa demão leve? Porque o tecido já tá molhado, porque ele já tem a tinta de baixo. Então, depois eu vou fazendo as outras partes, deixo ele secando. Depois eu volto aqui pra dar uma retocada nele. Pra ele ficar bem pretinho, bem escurinho. Também assim já tá bom. Já ficou legal. Mas eu vou deixar agora ele secar, pra gente poder mexer com isso. A sombra dele, a sombra desse peixe, como que eu fiz? Eu usei o marrom e o cinza, porque eu não tinha a cor adequada. Então, ó, o peixe tá aqui, eu vou puxar ele bem pra baixo. Tá vendo? Quase pra fora todinho do peixe. Então, eu vou passar o diluente primeiro. Ó, vou passar o diluente aqui, ó. Ainda molhei meu pincel lá no diluente, eu vou vir passando. Ele também tá sujinho, então por isso que ele tá dando essa... Limpar aqui. Só dar uma limpadinha no... Aqui, porque senão ele vai sujar com vermelho. Esqueci desse detalhe. Ó, deu uma limpadinha, porque ele tá sujo de... de vermelho. Aqui, vamos posicionar novamente, e a gente vem preenchendo. Pronto, já passei o diluente. Então, agora eu vou misturar o marrom com o cinza. Porque ele vai chegar próximo da cor que eu preciso. Não vai ter a cor que eu quero, mas ele vai chegar próximo. Então, vocês podem pegar aí um rústico, mas mistura ele com o clareador, senão ele vai ficar muito escuro. Ou vocês podem pegar uma cor... Um... Um caramelo, com um pouquinho de rústico. Se vocês ficarem na dúvida, vocês podem fazer um teste num pedaço de pano antes. É legal. Você pinta um peixe só, e depois você... Faz um teste num pedaço de pano. Pra ver se aquela sombra vai ficar um pouco melhor do que você quer. Então, aí eu venho aqui agora, ó. Eu misturei o cinza com o marrom, passei o diluente, e agora eu tô vindo aqui. Ó, o dedinho apoiando lá, ó. Tá vendo? Só pra você encostar. Você não precisa nem apoiar. É mais pra você encostar, pra você saber o que você tá fazendo. E aí, pronto. Já fiz a sombra dele. Agora a gente vai fazer essa flor aqui. Essa flor é o mesmo processo. O marrom... Vou puxar o pano mais pra lá, pra ele pegar mais a ponta aqui. Tá, vocês tão vendo, gente? Ó, ele não mancha. Se você fizer de levinho, ele não vai manchar. Tá vendo, ó? Com o mesmo marrom, eu vou vir aqui, vou vir mais um pouco pra cá, porque eu vou uma flor aqui. Então, ó, com o mesmo marrom, você vai vir passando aqui. Aproveita o pincel que tá sujinho, que você fez a sombra, você já vem e faz o galho também, pra ficar o mesmo tom. Aí agora a gente vai pegar o verde grama. A gente vai pegar agora o verde grama. Descarrega o pincel. Aí ele tá aqui, né? A posição dele tá aqui. Você vai vir um pouco pro lado e um pouco pra cima, tá? E aí você vai vir preenchendo. Tá vendo, ó? Só você se colocar o dedinho, pra quem não tem o costume, que você vai controlar a pressão da sua mão. pra que você não pressione muito o pincel. Porque essa pressão que você faz no pincel, que mancha o teu trabalho atrás. Ele já tá com uma carga muito grande de tinta. E ainda você faz uma pressão, aí é fatal. Ele vai manchar todo o seu trabalho. Tá? Dessa maneira, ó. Tá vendo? Ó o dedinho aqui, ó. Dessa maneira você consegue controlar a força da sua mão. Então, faz um teste aí na sua casa. Apoia o seu dedinho na sua arte que você tá fazendo. e vem passando o pincel. Feito isso, a gente vai continuar com ele aqui. A gente vai pegar agora o branco. E vamos dar uma clareada na lateral dele. Ó, você pega o branco, posiciona ele lá novamente. Pega o branco, a gente vai clarear uma lateral só. Um lado só apenas. Não vai clarear a folha toda. Você pega um lado só e vem clareando. Tá vendo? feito isso, a gente agora vai pegar o amarelo cádimo e vamos dar uma tonalizada nessas folhas. Então, com o amarelo cádimo, do lado oposto onde você passou o branco, você vai vir dando umas batidinhas do lado oposto de onde você passou aquele branco. branco. Prontinho. E pronto. Vai ficar assim. Tá num tom diferente porque lá eu fiz primeiro, aqui eu fiz depois. esses peixinhos. Esses peixinhos, eles também precisam da sombra deles. Então, eles. Nós temos esse aqui. Esse aqui, qual que é? Esse. Isso. Você vai vir pra baixo e pra trás. E pode passar o pincel. Esse aqui de cima. Qual que é esse? É esse. Mesma coisa, ó, você vem. Tá dando pra ver aí, gente? Tá muito lá em cima. Tá muito lá em cima, né? Ó. Você vai vir pra baixo pra trás. Pode vir bem pra baixo. Passa a sombra. Tem mais um aqui em cima. Tá vendo aqui. Não, é esse. E esse aqui. Tá vendo, ó? Vai vir pra baixo pra trás. Pronto. Agora, nós vamos desenhar o peixinho aqui. A gente vai distribuir mais alguns peixinhos. Eu vou fazer esse aqui, ó. Então, a gente pode pegar o laranja. e a gente vem pintando. Não pinta toda a extremidade. Deixa aqui embaixo branco mesmo, um pouco. Mas, quando você chegar aqui, você pinta um pouquinho mais claro. agora, a gente pode pegar o vermelho vivo e dando umas batidinhas em cima. E agora, com o branco puro, preencher tudo, vai. Preencher tudo aqui. A gente vai clarear aqui as pontas com o branco puro. Então, você vai dar umas batidinhas, ó. Umas batidinhas na cauda e aqui em cima. Tá? A gente pode fazer aqui mais um desse aqui. Esse aqui eu pintei de lilás, tá? Esse peixinho aqui. com o lilás, você pode pintar ele aqui, ó. E você pode fazer aqui embaixo e tá pintando lilás também. Deixa eu ver. Vai uma flor aqui. Eu vou fazer, mas não há necessidade, senão ele vai ficar muito cheio. mas só pra vocês entenderem. Tá? Fazer um bem aqui perto da flor. Ó, o dedinho apoiando. Tá vendo? Pronto. Agora, com o pincelzinho menorzinho, eu peguei aqui, eu pintei de lilás, né? Agora eu vou pegar o azul marinho e vou dar umas batidinhas, ó. vou dar pontinha, e aí depois você pode pegar o branco com o pincelzinho limpo, né, pra não misturar muito as cores e você também dá umas batidinhas. pronto. Pra terminar, agora, vamos fazer a flor de óculos. Essa flor que eu pus aqui no canto. Essa vai pra pegar. então eu vou pegar essa aqui primeira. Eu vou fazer aqui, eu vou pegar um pouco do magenta, da cor magenta, e eu vou misturar com rosa. Tá, rosa com magenta. Vou pegar um pouquinho de cada, de preferência mais o rosa do que o magenta. E aí eu vou vir aqui, ó, contornando as laterais. Pode puxar só um pouquinho pro centro, não muito, mas aqui as laterais. E aí nós vamos encaixar a outra flor. eu vou pegar essa aqui, ó, tem uma aqui, eu vou pegar essa aqui agora. Eu vou vir preenchendo novamente. Você pode puxar um pouquinho pra dentro. E esse cabinho aqui, eu fiz ele com o verde pinheiro. Esses cabinhos aqui, eu fiz com o verde pinheiro. Esses cabinhos aqui, eu fiz ele com o verde pinheiro. E pra aparecer mesmo, né? Pra destacar. isso, uma olhinha hoje rápida, prática. Ah, faltou só uma coisinha, não me esquecendo. Só não pode faltar, né? O brilho e o olhinha com o pincel filete, ó, descarrega ele, a gente vai fazer aqui, ó. 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 Agora vamos fazer o olho dos peixes, né? Os peixes estão sem olhos. Ó. fazer o olhinho das cartas, né? Elas estão sem o olhinho. Então, tem um olhinho aqui e a outra é um olhinho aqui. Ó. pronto. Então, essa foi a aula de hoje, uma coisinha rápida, simples. Uns peixinhos, umas carpas pra vocês enfeitarem os panos aí. Espero que vocês tenham gostado. Lá em cima, né? Tá a pontinha lá também. Então, essa foi a aula de hoje. Bem simplesinha, bem rapidinha, pra gente aprender a trabalhar com essas carpas. Essa cor que eu usei aqui de sombra não é a cor ideal, mas eu não tenho. Então, é o que eu falei pra vocês. Vocês podem fazer um teste na casa de vocês com alguma... com alguma cor pra ver se fica bom o tom. Se fosse num tecido preto, vocês não precisavam nem fazer essa sombra. era só refazer do jeito que tá aqui sem a sombra, sem o fundo, que também fica lindo no preto isso, tá? Então, uma boa tarde pra vocês, um ótimo dia. E valeu por mais uma vez estarem aqui juntos. Não esqueça de dar o seu joinha. Não esqueça de visitar o canal do meu colega, que eu vou deixar aqui na descrição. Ele também tem bastante técnica, muito boa, muito legal pra vocês aprenderem. Agora, eu não me recordo de cabeça, mas acho que é Marcos Pedro da Silva. Acho que é isso. Mas eu vou estar deixando o link dele na descrição aí. Beleza? Um beijo. Fiquem com Deus.